Você não quis ouvir o que eu senti E é por isso que não deu pra te esperar Você não entendeu o que eu queria Era te levar daqui pra nunca mais Ouvir dizer que eu não servia Pra te fazer feliz Fiz esse reg pra você Pra nunca mais se esquecer Que eu ainda tô aqui E que não tem por que fugir E quando ouvir cê vai saber Que nada foi em vão Foi tudo por você Deixa acontecer Fiz esse reg pra você Pra nunca mais se esquecer Que eu ainda tô aqui E que não tem por que fugir E quando ouvir cê vai saber Que nada foi em vão Foi tudo por você Você nem quis ouvir o que eu senti E é por isso que não deu pra te esperar Você não entendeu o que eu queria Era te levar daqui pra nunca mais Fiz ouvir dizer que eu não servia Pra te fazer feliz Pra te fazer feliz Fiz esse reg pra você Pra nunca mais se esquecer Que eu ainda tô aqui E que não tem por que fugir E que não tem por que fugir E quando ouvir cê vai saber Que nada foi em vão Que nada foi em vão Foi tudo por você Foi tudo por você Fiz esse reg pra você Fiz esse reg pra você Pra nunca mais se esquecer Que eu ainda tô aqui E que não tem por que fugir E quando ouvir cê vai saber Que nada foi em vão Tudo que eu fiz Foi por você 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 Sim Pi Posta Posta É Infeliz